Pa! Slantia! Cheers! Ah, que cerveja bem... Uuuui! Não gosta daí, pa? Não. Conforme prometido, vamos fazer mais um vídeo dessa sériezinha que a gente tá gravando. Lembrando que se tu não se tocar eu aqui de paraquedas, tem mais três vídeos antes desse aqui, né? E a gente tá falando sobre como emigrar pra Dublin, pra Irlanda. E agora a gente vai falar do nosso querido, mais famoso conhecido como Ilegal. Imigrante ilegal. Se vale a pena ficar ilegal aqui, se vale a pena vir como turista e ficar ilegal, ou estender o teu status, né? Tipo, veio como estudante, ou veio como sei lá o quê e ficou, né? Lembrando que a gente faz esse vídeo porque é uma demanda que a galera pede, é uma... né? É um... A gente não gosta muito de ficar sentado aqui falando sobre esse tipo de assunto, a gente gosta de sair pra rua e fazer vídeos sobre o estilo de vida aqui na Irlanda e de viagem e outras coisas mais que acontecem por aqui conforme o nome do canal, né? Coisas que acontecem em Dublin. Que é o nome do canal. Então, se tu não se inscreveu ainda, se inscreve aí embaixo e vamos... Ripa na chulipa! Bora! Qual Quais são as maneiras de ficar ilegal aqui? Como, né? Tu pode vir a ficar... Na verdade, as maneiras de ficar ilegal só existe uma, né? Ficando ilegal. É, exato. Não, não, sim. Mas eu digo assim... É por quais... Então, vamos lá. Treze razões para ficar ilegal. Rapaz, não... Te vira, né? Porque não tem... Tá, treze razões para não ficar ilegal. Para não ficar. É mais fácil das vezes para ficar, né? É a próxima série da Netflix. É, cara... É óbvio que é um assunto delicado. Nem muita gente fala sobre isso. Não tem essa cultura aqui na Irlanda, né? O que que tu diria sobre a Irlanda... A Irlanda assim como país para ficar ilegal? O que que tu diria sobre isso? Eu acho que a Irlanda é um dos piores países para se ficar ilegal. Eu também acho. Né? Porque... Futs... Uma que é uma ilha, né? É como se tu estivesse lá em Alcatraz, né? Na prisão de Alcatraz. É, tipo, tu não tem como sair daqui, imagina. Tipo, é foda. Se tu sair, tu não vai voltar. Tu sai, né? Sai? Sai, todo mundo sai. Mas voltar... Isso aí... Pode voltar. É óbvio que... Até porque tu não carimba o passaporte na hora de voltar. Na hora que tu sai daqui. Mas assim... Então, quer dizer que assim... Eu posso ficar ilegal cinco anos aqui. Ninguém saber. Eu fico na minha, quietinho aqui. Papapá. Faço lá. Eu saio do país e volto. Não vou ter problema. Pode ser que não. Pode ser que te deem o visto de turista quando tu entra aqui. Não. Digamos assim... Eu voltei... Comprei outro curso, né? Voltei depois de cinco anos. Se tinha registro lá na imigração de que tu foi expulso porque tu não foi na aula, alguma coisa do tipo, né? Na entrada eles podem investigar, obviamente. Sim. Né? Mas assim... Eu acho que isso não é o difícil. Entrar e sair. Aham. Né? Agora, se tu já teve um rabo preso com uma escola que tu foi expulso. Já tem um recorde lá. Uhum. Né? E aí tu resolve entrar de novo. Tipo... Ah, tu já veio aqui como estudante, ficou tanto tempo e agora tu voltou de novo. O que tu tá fazendo aqui? É. Entendeu? Sim. Isso... Isso pode complicar, mas eu acho que isso não é um problema. É só tu saber responder, lidar com a situação ali tu consegue passar. Eu acho que o problema é viver aqui sem ter status, assim, entendeu? Uhum. Tem trabalho pra quem não tem visto, pra quem não tem status? Eu acho que se consegue, mas hoje em dia fechou muito, né? É. Eu acho que antes tinha muito mais, mas eu acho que hoje em dia fechou bastante o cerco, né? É, assim... Os trabalhadores tão mais assustados e tão querendo só quem tem visto, né? Então tá. Tu já ficou ilegal aí? Não. Aqui? Na ilha? Não. Não. Fiquei 3 meses, passou 3 meses do meu visto, mas eu também tive um problema com a renovação do meu passaporte, tive que renovar o passaporte e aí demorou lá na imigração. E tu tava trabalhando na época? Tava. E tu continuou trabalhando menos estando ilegal? Uhum. Recebendo pelo PPS, né? Pagando taxa. Não. Então, quem te empregava não pagava taxa. Não pagava. Não pagava. Então... Naquela época não. Foram 3 meses. Foram 3 meses só. Mas de qualquer forma, eu estando com visto ou estando sem visto, ele não tava pagando taxa de qualquer jeito. Foda-se. É. Uhum. Beleza. Então esse... E tu? Então... Eu já fiquei... Já fiquei ilegal. É. Agora vem a segunda parte... Fala de status, né? Agora vem a segunda parte da minha história, né? Que eu, enfim, intercambiei aqui. Fiquei como estudante. Eu contei sobre isso no vídeo anterior lá. E que vocês podem ver. É só voltar ali. Tá aqui em cima. Apareceu de novo aí. E... Quando eu voltei, eu voltei já... Eu voltei com a Verônica. Ela é italiana. E a gente veio imigrar pra cá, gente. E veio pra se mudar pra cá, né? Ela já tinha morado na Europa um ano. Imigrante total. É. Eu já tinha morado na Europa um ano. Então eu já tinha os meios, né? Pra vencer aqui de novo. Então, ah. Vamos pra lá. E o que aconteceu? Eu entrei com visto de turista. E ela entrou como... Como europeia. Enfim. Ela... Nem bom dia dão pra ela. Não é nem isso. Nada. Nada. Niente. Então... É... E aí, pronto. Entrei como turista. E depois procurei um curso de inglês. E... Me matriculei. Mas... O Gabriel... É... Cometeu um dos erros primordiais. Que é deixar o tempo passar. E eu demorei... Então o meu visto de turista, ele venceu. E... Eu fui dois meses depois dele que ele venceu na imigração. Pra entrar como estudante. Aí eles me negaram. Dizendo assim, ó. Te manda do país. Que... Ou eles estavam dizendo assim, ó. Sai do país, entra de novo e faz. É isso. Faz a coisa de fora do país. É. Exato. Eu vou ter que sair... E aí, quando tu entrar de novo, entra com a carta da escola. E aí sim. Porque tem uma diferença entre eu entrar como turista e entrar como estudante. Né? É... Eu nunca vi essa diferença no carimbo. Sim. Mas eu acredito que de repente no sistema tem alguma diferença. Isso. Né? De que eles vão lá, ó. O cara veio pra estudar. Mas enfim. Eles te pediram pra sair. É. E entrar de novo. E aí quando entrar, tu vai entrar como estudante com a carta da escola. Exatamente. Qual era o meu plano? Era... 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 Era ficar um... Um... Um ano... Estudando, né? Com visto ok e tudo mais, né? Até porque eu não... Não preciso de muito visto pra estar trabalhando não, né? Como eu trabalho com filme, essas coisas assim. Sempre... Sempre fiz a minha. Né? Mas... Deu essa zebra aí e tal. Zebra... Pum! E eu... Ah! Vou arregar. Aí eu pedi ajuda de um advogado e tal. Pra saber o que que eu podia fazer. E ele me recomendou ficar e aplicar pro stamp for. Né? Que é o visto... Mesmo não sendo casado. Mesmo não sendo casado, né? A gente poderia... Comprovando o relacionamento. Isso. E a gente já tava construindo... Já tava um tempo ali, né? Então... Naquele... Naquele momento eu já tava num período ilegal. E... Fui e apliquei pro stamp for, né? Eu posso fazer um vídeo só falando como é que eu apliquei. Né? Pra entrar em detalhes. Que que tem que fazer. A gente pode falar... Vale a pena, vale a pena. A gente pode falar disso num outro vídeo só pra... Vale a pena. Se vocês querem também, deixa o comentário. Quem assistiu. Quem tiver interesse. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer porque... É. As pessoas não sabem, às vezes, como... Tipo, às vezes tem uma namorada europeia. Ou a pessoa é europeia e tem um namorado, uma namorada, tem um relacionamento com alguém que não é. Quer saber como aplicar. É fácil. É fácil, é. Então a gente elucida isso num outro vídeo. Mas enfim, retomando. Nesse período aí eu fiquei mais quatro meses ilegal. Até sair o meu... O resultado dos documentos que a gente mandou pra imigração. É. Bom, deu aí uns seis meses que eu fiquei na pinguela. Eu tava aqui... Não podia sair daqui. Não podia viajar pra outro lado. É. Não podia fazer nada e tal. Porque eu tava trancado. Se tu recebesse uma proposta de trabalho, tu não ia ter que recusar. É, exatamente. E se tu fosse até num pub e aquele pub te pedisse o teu visto... Isso. Não ia poder trabalhar. Mas fiquei. Fiquei porque eu tinha um plano. Eu tinha uma saída ali pra acontecer. Já tava tudo... Só precipitou uma coisa que já ia acontecer. A gente não queria ficar se preocupando com documentação agora no início. E acabou que a gente teve que se preocupar porque ia ser mais fácil no fim do caminho. E saiu o visto? E saiu. Saiu. Tá legal agora? Tô legal. Tô... Comecei a trabalhar... Depois de dois anos aqui, né? Que eu realmente implaquei, né? Depois de um ano com o visto que eu realmente disse assim... Ah, acho que agora tá na hora de achar um emprego. Mas isso aí vai ser matéria pro outro vídeo também. É... Que... Eu vou contar como é que eu consegui o emprego na Oracle. Ó. Falei. Falei certo agora. Oracle. E... Que é aqui no East Point e tal. É por isso que eu tô vestido assim. Desculpa aí se eu tô ofendendo ninguém e tal. Mas eu... Enfim. Tô aqui, ó. Sapatinho e tal. Social. Ó. Tá vendo? Ó. Mostra aqui, ó. É. Então... É... Fiquei legal durante o tempo, mas eu tinha um plano. Essa foi a minha experiência assim e tal. Não. É... Me desesperei no início, né? Como... Putz barra. Eu tava lá. É. Como é que foi a minha reação? Eu tava lá. Ficou com uma cara de guri cagado. Parecia que tava com a bunda cagada e não tinha ninguém pra limpar. Enfim. Posso contar uma história interessante? Eu... Eu... Tu conhece alguém que ficou legal aqui? Conheço. Conheço. E... Tem a ver com isso, então? Não. Mas me conta a história desse cara que ficou legal aí. Não, cara. O que que acontece? Tem muitas pessoas que ficam aqui, que resolvem, tipo... O motivo que seja. Não tô julgando ninguém. Né? O motivo que seja. O cara veio do Brasil, já veio pra cá. Já não... Nem vou voltar. Não interessa porque o Brasil tá ruim. E tem aquela pessoa que veio pra cá e as coisas acontecem aqui. E, tipo, quando vê... Existem situações, tipo... Não quero renovar porque eu não quero gastar. Ou, estendeu já minhas três renovações e eu quero ficar aqui. Né? Vai depender de ti. Dificilmente alguém vai bater na tua porta ou vai embora do país. Né? É. Vai ter que fazer uma cagada. Eles não fazem isso. Vai ter que fazer uma cagada. Algo vai ter que acontecer. Algo criminal vai ter que acontecer. Pra que seja investigado o teu status aqui. Mas isso é bem difícil. Geralmente tu é convidado a se retirar. Geralmente tu não é deportado. As deportações acontecem... É no próprio aeroporto mesmo, né? É. O maior problema é como tu vai trabalhar. Se tu não trabalha ali numa cozinha de um restaurante que o cara faça a vista grossa. Que tu tá trabalhando, né? Ele, pra ele, ele vai precisar de um PPS. Ele precisa que o dinheiro caia na tua conta do que ele precisa prestar conta daquilo. Dificilmente ele vai pagar em dinheiro. Né? Mas aí é o caso. Agora, se ele pedir o teu visto... No caso aí é o caso, né? A maioria dos lugares eles já pagam dinheiro. Assim, né? Pagam na semana. Já dá aqui. Não, não, não. Hoje em dia mudou. Hoje em dia mudou muito. Não, não. Mas eu digo assim, esses caras que fazem vista grossa... Aí... Não, não. Na verdade eles podem pagar na conta. Eles tão fazendo a vista grossa é por ter o visto. Oh. Entendeu? Eles podem pagar na conta. É, mas isso não é mais agora. Isso mudou. Porque a migração tá... Em cima dos empregadores. Isso é porque... Não em cima dos... Se eles pegam alguém eles dão uma multa filho da puta. Então eles estão... É diferente de Londres, da Inglaterra. Na Inglaterra eles vão nos estabelecimentos. Muitas vezes eles fazem acordo com os donos do estabelecimento. Dizendo, ó. Eu sei que tem ilegal aí. Se tu me entregar dizendo que dia que eles tão aí. Eu vou aí. Eu não te dou uma multa. Não fecho teu estabelecimento. E eu quero deportar os caras. Aqui eles não fazem isso. Aqui... Eles não têm... Eles... 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 Eles dão uma fechada no cerco. Mas aí os próprios empregadores já... Opa. Nem vou contratar. Se eu não tenho... Por que que eu... Eu não preciso. Tá cheio de estudante e empresário de trabalho. E não falta. Exatamente. Não tem porque o cara ficar se comprometendo. Então esse é o maior problema do ilegal. É arrumar um jeito de se... De viver aqui. Né. Ele pode trabalhar no Rickshaw. Pode. Né. Ele pode... Ele pode ser o dono do negócio dele. Mas... Vai por ele trabalhar todas as noites na... Na... Mas mesmo assim... Tu não pode... Tá. Cara... Assim ó... Ele... Digamos assim... O cara tá desesperado lá no Brasil. Ele quer sair. Ou tá em qualquer outro lugar do mundo e quer vir pra cá. O que que tu diria? Vem? Eu tenho pouco dinheiro. Eu tô cagando. Eu vou comprar passagem e vou ir. Pô. O cara não planejou nada. Não tem nada assim. E vem pra cá. Consegue se manter. Consegue manter o trabalho aqui e ali. Faz uns gatos. Pá, pá, pá. Consegue ter grana. E aí? Vem. Não, mas eu digo... Tem que ter um plano. Se foda. Tem que ter um plano. Não. Tu não pode ficar a tua vida inteira. Se ele vai vencer... Depende dele. Isso. Depende dele. Depende do plano dele e da pegada nele. Mas ele não pode ficar a vida inteira ilegal. Ele tem que... Pô. Tá. Se conseguiu fazer a grana. Da entrada num... Eu diria não aqui na Irlanda. Eu diria não aqui. A menos que tipo... O cara seja muito de boa. Tipo, a Irlanda chega uma hora e ela fica bem pequena mesmo. É. Ela fica bem pequena. Ela fica boa se tu consegue construir uma família. Se tu consegue construir e adquirir coisas. Né? Sim. Mas se não, ela fica bem pequena. Imagina. Tu faz amizades e aqueles caras vão... Ah, vamos dar um pulinho ali em Paris? Não pode. Não pode. Sabe? Então assim... Tu consegue viver. Tu consegue ser feliz. Tu consegue juntar um dinheirinho. Tá? Consegue... Vai conseguir realizar algumas coisas. Né? Mas vai chegar um momento que tu vai ter que tomar uma decisão. Na minha opinião. Entendeu? Agora, a minha opinião também é a seguinte. Eu não condeno. E eu acho que se é a tua meta, teu objetivo, se é a tua, né? Vai te fazer feliz? Vai. O que que... Qual a tua opinião? Eu acho que assim... Tu quer ir por esse caminho, tem como. Não é... Ah, meu Deus. Nossa. Ah, eu não tô dizendo que eu tô dizendo, ah, vai por esse caminho. Não, não. Se a circunstância te criar isso na tua vida, abraça. É, mas sempre pensando, né? Montar um plano, né? Lógico. Poxa, tu pode juntar uma grana, pensa pra entrar numa faculdade, pra ter uma graduação em TI e conseguir um critical skill aqui. Tá, beleza. O ficar legal valeu a pena, sabe? Tu não, tipo assim, só deu de louca e é isso aí, foda-se o mundo, foda-se tudo. Se der, não deu. Né? Tu tem um passo a cumprir, né? Tu tem um porquê acordar amanhã, sabe? Então isso é muito importante. Assim como tem gente que vem pra cá, fica ilegal porque tá tirando a cidadania. Né? Muita gente, eu conheço umas pessoas aí que tão aí, até sair a cidadania no Brasil, lá saiu os documentos. Se saiu cedo, saiu não, ah, vou ficar aqui, tá fazendo a grana dele. Mas tem um objetivo. Mas tem um objetivo. Sabe que aquilo ali vai acabar a qualquer momento. Isso, é, tem. Né? Isso acontece muito aqui. Isso realmente acontece. Em uma breve comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, aqui não seria um bom lugar pra ficar ilegal e tentar uma vida. Né? O Estados Unidos tem essa cultura, até porque é um país muito maior, né, cara? As oportunidades lá são muito mais oportunidades do que aqui, né? As coisas acontecem lá, giram muito mais. Seria um país que, pô, mesmo que tu fique legal lá, tu consegue ter um país inteiro pra gente viajar dentro do próprio país, né? É. Então existe essa, digamos, cultura lá que acaba dando um pouco certo. Tu consegue se viver lá, né? É, agora... Mas nada impede de ser uma Irlanda, ser uma porta de entrada pra... Pro Norte, né? Pro Norte... Pro Norte? É. Do... Do... Do mundo, né? Mas eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre ilegais aqui. Ó. E... E acompanha o próximo vídeo, né? O último dessa série, né? Que a gente vai fazer uma comparação entre vim solteiro, vim casado, dá pra... Vantagens e desvantagens de vim solteiro e casado. Como é que é ter filho aqui, como é que é um... A gente vai falar um pouquinho sobre creche, bebê, essas coisas assim e tal. Um apanhado. É. Não esquece de se inscrever no canal, dar like aqui na página, assiste o próximo vídeo que vai colar aí na sequência. E a gente só tá falando isso. Tchau!